Música Vem comigo, meu nome é Manoel Sadi, sou presidente do Centrado Estou aqui hoje no Rio de Janeiro com o presidente Bezerra Grande liderança a nível nacional Bezerra, passamos para te agradecer esse encontro maravilhoso Você conseguiu trazer para o Rio de Janeiro as principais lideranças de transporte de valores do Brasil E a pauta é muito importante Sempre na defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores Nem sei, comandante Bezerra Manoel, primeiramente eu só queria agradecer a vocês Todos os presidentes que estão nesta reunião Muito importante para o segmento de transporte de valores nível Brasil Não discriminando o norte e o nordeste Nenhum estado do Brasil tem que ficar sem essa colaboração Então, para mim, vocês estão presentes também Porque vocês vão participar dessa PPR totalmente renovada Do jeito que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro, Minas Gerais Enfim, todos os estados estão participando dessa mesa Eu só tenho que dizer uma coisa para vocês Se nós não fizermos isso, nós vamos perder Perder o quê? Perder a nossa liderança Perder a nossa habilidade em conduzir o trabalhador para um lado melhor Que é a sua valorização profissional Então, Manoel, eu só tenho a agradecer a vocês Porque o nosso sindicato do Rio de Janeiro Junto com os outros sindicatos do Brasil Não pode ter diferença nenhuma Nós temos que ser um só E para isso temos que ter unidade Temos que ter o quê? A condição que o trabalhador nos dá Que é a associação ao nosso sindicato no Brasil Então, Manoel, eu só tenho que dizer para o senhor A sua presença e a presença de todos os presidentes Inclusive, Uberlândia, que é uma mulher Está presidente de um sindicato hoje Maravilhosa, está aqui com a gente Muito bem representado o seu sindicato Então, eu só tenho que agradecer, Manoel E passo a palavra para ti Grande Bezerra Olha, dia 1º, dia de maio 1º de maio, dia do trabalhador Está chegando aí a segunda-feira E os transportes de valores O segmento nosso está agonizando É o PIX, muitas demissões Que está acontecendo aí a nível Brasil E é uma grande preocupação também dos sindicatos Em manter o emprego dos trabalhadores O que eu gostaria de falar para você aqui Que embora as empresas estão demitindo As empresas estão reduzindo os seus quadros O PIX veio aí para retirar ainda mais O emprego do trabalhador, né? Aquilo que o pessoal sempre fala A velocidade que alucina É a velocidade que manda E a tecnologia é a mesma coisa A tecnologia está aí para retirar emprego, né? E o nosso segmento está soplendo bastante Mas independente disso Nas negociações Não tem fragilidade não, né? Pois é, Jornal Inclusive, dia 30 de abril aqui Teremos a primeira assembleia De conversão coletiva Porque a nossa conversão é em julho Então, companheiros O que o Manel colocou A redução ocasionada pelo PIX O caso é dada pela moeda digital Que está vindo também para o país Não significa retirada de direito Não significa e não vamos poder abrir Essa brecha para o sindicato patronal E nem para os seus multinacionais Como tem aí no Brasil Que é a Conseguro Brasil e a BRICS E a Protege, a TV Forte Enfim, todas as 26 empresas Transportam o valor do Brasil Queremos sim Que a categoria se consentisse Junto com o sindicato Participe das assembleias Se organiza Porque o lado patronal É só querer tirar Não dá E não dá nem ganho real Que, infelizmente Rume para o trabalhador Sem nada Sem poder valorizar seu salário Se você não valorizar Você vai acabar ganhando salário mínimo Como existe hoje Um Brasil Totalmente Praticamente assalariado Manoel Aproveitando a oportunidade Né Nesse encontro aqui Nós sabemos que ainda está faltando Alguns sindicatos aqui presentes Mas A ideia É de fortalecer também Né E trazer os sindicatos Norte e Nordeste Todos os sindicatos Transportam valores Para a luta Né Junto Então a gente quer parabenizar Você gostaria que me mandasse um recado aí Para os presidentes do sindicato Norton O Wellington Né É Adores pessoal Nós estamos aqui E vocês estão bem representados Pelos sindicatos aqui E estamos juntos E contamos também com a presença de vocês aí Nessa luta Manoel O agradecimento já é para todos Eu sei que muitos não puderam vir Foram convidados Foram 14 sindicatos Hoje aqui Juntos Presencialmente E alguns sindicatos Que já nos deu pra gente Autorização É Por poder Nossa Representatividade De estarmos Todo mundo Junto E quero vocês aqui Ou em outro estado Que for colocado Aqui na próxima reunião A presença de todo o país Poder Ratificar Ajudar E colocar Que nossa conversão coletiva Ela tem que ser Na minha opinião Como presidente do Cidforte Rio de Janeiro Tem que ser Igual O transporte de valores É igual no Brasil todo Não tem distinção E existe hoje Muita maldade Nos salários Nos benefícios Enfim companheiros Se a gente não tiver isso Nós não vamos ter nada A união da gente São 27 estados no país 26 em uma federação Se a gente tivermos Todo mundo unido Falando a mesma língua Falando a mesma Tranquilidade Assumindo presidência Do sindicato Como deve ser Junto com os trabalhadores O que o desejo está dizendo Né Nós tivemos aí A reforma trabalhista Que tem a gente Passando direito As negociações Estão cada vez Mais difíceis Né Então quando vem Essa conversão coletiva No outro dia O trabalhador Já não tem mais o direito Né Então o que a gente Precisa fazer É estar junto Juntos Né Porque juntos Nós somos mais fortes E as empresas sabem Né Que apesar dele ter o capital Mas o Mais importante É você Trabalhador Não existe empresa Sem trabalhador Não existe dinheiro Sem trabalhador Quem é que traz a riqueza Desse país Quem é que produz Nesse país É você Trabalhador E é pra você Que os sindicatos lutam Que batalham Então você precisa Estar junto com o sindicato O sindicato junto Com o trabalhador E aí Para que possamos Resistir Ainda mais A essa retirada De direitos E principalmente Os ataques Contra os trabalhadores É isso aí Eu só tenho mais uma vez A agradecer Manuel Essa linda Homenagem A nossos companheiros E a união Faz a força Sem a união De vocês E sem o trabalhador Com a gente Nós não somos nada Obrigado aí Por tudo aí Fica com Deus É isso aí Tchau 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 Obrigado.